Jaque, primeiramente, aí bom dia pra você. Olha, um idoso de 64 anos, ele matou a esposa de 63 e foi um tiro acidental. Pelo menos, acredito que foi por engano, né Jaque? Bom dia, Silvie, bom dia, amigos de casa. Exatamente, o idoso tem 64 anos e estava casado há 45 anos com a esposa, Maria de Freiras Mendonça, de 63 anos. Esse caso aconteceu lá no Preveiras Oliveiras, na madrugada de segunda-feira, e foi o seguinte, segundo esse idoso contou na delegacia, um homem, um morador de rua, estava no portão lá de onde ele mora, tentando entrar, pedindo um pouso. E ele foi lá na porta, provavelmente com a espingarda na mão, porque enquanto ele dizia pra pessoa que não ia dar o pouso pra ele, ele ouviu um barulho no fundo da casa. E aí ele sim já dispara a arma contra essa pessoa, porque ele entendeu na hora ali do nervosismo, que seriam duas pessoas. Esse homem tentando entrar na residência pra poder dormir, né, ele imaginou que pudesse ser uma desculpa, e ele ouviu um outro barulho na casa. Então ele deu um tiro, né, sem saber exatamente quem era, ele viu apenas que tinha um formato de um corpo andando, né, uma pessoa andando, e ele então, ele disparou com uma arma caseira, sem registro, apenas um tiro nas costas, e foi fatal. Quando esse idoso percebeu o que tinha acontecido, ele começou a gritar muito, desesperadamente, e foi então que os vizinhos ouviram o barulho, chamaram então o resgate, mas infelizmente a mulher já estava morta. Era um casamento que tinha nove filhos, 45 anos juntos, não tinha briga, não tinha desavenças, eram duas pessoas que se entendiam. Então a polícia, né, ouviu esse senhor, entendeu que pode sim ser um acidente, né, não era a intenção dele, porém a polícia quer saber se realmente foi sem intenção, o que essa senhora fazia fora de casa, né, são apenas perguntas que a polícia precisa responder pra não restar nenhuma dúvida sobre o assunto. E daqui a pouco a gente volta pra falar com o delegado, pra saber se esse senhor ficou preso, se ele já saiu, mais detalhes daqui a pouco. Eu volto com esse mesmo assunto, porque ainda tem muita coisa pra polícia responder aí, pra toda a população, viu, Silvia? Obrigada, Jaqueline, tristeza de verdade, né, de qualquer forma, imagina pros filhos nesse momento, e pra esse senhor, caso tenha sido realmente acidental.